O Pequeno Enviado Olha, às vezes Deus nos manda anjos para nos lembrar da nossa importância, força e também o nosso valor. E outras vezes Ele nos faz esses anjos. Por isso, esteja atento a quem você é neste exato momento. Hoje o meu interfone tocou e eu então atendi. Era uma criança. Aliás, uma criança linda, linda, linda. Ela, com uma voz doce, então disse no interfone. Você tem alguma coisa para comer? Um doce, uma bolacha? Qualquer coisa. Eu respondi que doce e bolacha não tinha. Mas como não deixo ninguém sair de mãos vazias da porta de minha casa, eu lhe ofereci um lanche. Eu tinha acabado de fazer alguns e ele então aceitou. Eu fui até o portão para levar o lanche para aquele garoto. E então o vi pelo vidro. Era um garoto lindo. Cabelos loiros. Roupa branca. Ah! Aquele garoto não parecia alguém que estivesse passando fome. Com certeza não estaria. E o... Abri o portão. E então perguntei a ele. Ora, garoto. A sua mãe sabe o que você está na rua pedindo? Aquele garoto de cinco ou seis anos com certeza não deveria estar ali na rua sozinho. Mas ele então, sorrindo, me respondeu. Não. Não é para mim. É que eu vi aquela senhora ali. E então eu perguntei se ela estava com fome. Ela me disse que sim. E aí eu vim aqui na sua casa pedir comida para ela. Quando eu então olhei para o outro lado da rua, eu vi uma senhora empurrando um carrinho velho, com uma roupa bem simples. E... Fiquei então observando. O pequeno garoto foi até lá. Levou o lanche para ela. Deu-lhe um abraço. E saiu saltitando. Tudo feliz. E eu fiquei pensando naquele momento. Que gesto lindo deste menino. Como pode existir alguém neste mundo com tão pouca idade? Foi quando, então, um ônibus passou, então, por ele, tampando a minha visão. E, em seguida, ele desapareceu. Existem anjos disfarçados de pessoas que Deus envia a nós nos momentos mais difíceis. E nos fazem enxergar a vida com as mais belas cores. Estes, com certeza, são raros. E apenas pessoas especiais têm o privilégio de encontrar. Estes, com certeza, são raros.